Rapaziada, eu tô ligado que vocês vão mandar eu cortar o cabelo, mas calma aí, calma aí Semana que vem eu vou cortar, beleza? Ó, chegou a mercadoria, tava ansioso pra trazer o vídeo pra vocês, beleza? Hoje foi um pouco correria porque eu vou explicar pra vocês o que vocês merecem saber Minha mulher tá pra ganhar neném, beleza? Hoje a gente foi no médico, a médica falou que o bebê já tá encaixado, tudo certinho pra nascer, né? Então a gente tá na expectativa Então fica um pouco corrido pra mim que eu tenho que estar indo no médico e ir um pouco longe Quase toda semana tem que ir Acaba que um dia ou outro eu fico sem vídeo Então, mas chegou a mercadoria pra gente O Monster, já tá ali, tá arrumado Arrumamos o Monster, olha como que ficou bacana Olha aí, a Sampierre também tá aqui, ó, Sampierre O Monster, coloquei todos aqui Red Bull, taça da Tanqueray tá lá em cima Aqui tem uns enlatados, meu corote, tudo aqui Mas o que chegou nesse vídeo, eu acho que vocês já sabem Quem me segue no Instagram já sabe Então por isso que eu falo, me siga no Instagram Último link da descrição, lá eu posto tudo antes Chegou pra gente, rapaziada Dois paletes de cerveja de novo É o meu quarto palete no mês, tá bom? Quarto palete Isso só da Itaipava, né? Do grupo Petrópolis Fora Brahma, Boêmia, Devastia Que eu não tô contando, beleza? Então é meu quarto palete Comprei um palete de cristal e um de local E eu vou lá mostrar vocês agora Aí, rapaziada, ó Cês gostam de ver? Só que eu não vou mostrar muito Porque tá chovendo, cara Olha só a bagunça A bagunça Da chuva Então eu não vou mostrar muito Que tá chovendo, beleza? Chegou pra gente Um palete de cristal Um palete de local Acabou de chegar Já chegou com um aumento Não, não, não é um aumento, beleza? Chegou sem promoção Comprei no valor normal Paguei 21 na local 21 na cristal, beleza? E Na verdade, paguei 21,50 aqui Porém, eles me bonificaram Uma caixa de 600 De Itaipava E um pacotinho de água daquele ali Então acabei que paguei um pouquinho mais barato Aí eu comprei dois paletes Botei, eu tinha um resto de cristal Colocamos ele aqui E Como tá chovendo Tá um pouco bagunçado Eu nem arrumo Quando começa a chover Eu deixo pra lá Espera a chuva acabar Pra me arrumar Porque aqui em cima Não é tampada ainda Então pinga um pouco, ó Mas como pinga Só no que é plástico Não tem problema A cerveja mesmo Não pinga Nos papelão Não pinga, não Então Comprei dois paletes, rapaziada O da Itaipava Vende mais devagar Como vocês sabem Mas tá vendendo até mais rápido Do que o esperado Em uma semana Eu vendi Quase quatro fileiras De 18 caixas Porém local e cristal Acabam muito rápido Local eu devo comprar um Segunda-feira Eu já vou comprar mais um Cristal Vai durar um bom tempo Porque eu tenho o resto aqui Então Chegou dois paletes 420 caixas de latão Beleza? Vamos dentro da distribuidora Que lá eu mostro mais pra vocês Pronto, rapaziada Já mostrei lá Vou ficar aqui Porque tá chovendo Eu gosto de ficar aqui Porque às vezes chega um cliente Ele quer ser atendido rápido E... Aqui, ó O que eu vou fazer? Eu vou tirar essas local daqui E essa cristal Vou colocar pra gelar E vou pegar da nova E vou colocar aqui Fazer aquele revezamento De produto Pra não ficar produto velho, né? Tenho que repor a prateleira Eu vou repor hoje Prometo vocês Próximo vídeo já vai estar reposto Só se eu gravar um em cima do outro Coquinha lata tá ali E eu fui Eu atualizei minha tabela de preço Que vai ter um vídeo Só mostrando ela pra vocês, tá bom? Fiz uma tabela de preço atualizada Já imprimi Toda novinha Então Quarto palete do mês Tô muito feliz com isso Gente, vocês não sabem Quanto que é gratificante A gente aqui Que trabalha nessas três portas Não tem uma demanda Fora do normal Vender Seis paletes no mês É muito gratificante Porque Mostra que A gente tá vendendo bem, né? E a gente consegue Tá aumentando aí Melhorando nosso preço A cada dia E evoluindo, né? Então Muito obrigado A todo mundo que é amigo Que vem aqui comprar com a gente Que eu sei que tem gente Que compra comigo aqui E assistiu o canal Já me falaram Eu agradeço muito, beleza? Se você é da região Quer comprar uma bebida Um destilado Entre em contato comigo Olha o tanto de uísque Que eu tenho, cara Eu tenho um preço bom em tudo Pode entrar o Pitu, cara Uma cachaça muito boa Eu tenho preço Doze reais Uma Pitu Ó, vou mostrar mais alguma coisa boa Aqui pra vocês Quer ver? Cachaça Cachoeira da onça Essa o preço não tá aqui Eu acho que eu não O preço dessa não tá aqui Mas é doze reais Tá bom? A joia também Doze reais Tenho muita cachaça aqui Com preço bom Muito produto Cerveja Black Bruce Gold Oito reais Tem a Ápia também, ó Eu aproveito pra mostrar pra vocês Vocês gostam de ver? Olha aí, ó A Ápia Cerveja feita à base de mel Doze reais E minha sessão de cerveja artesanal Que isso aqui são poucos que tem, tá? Eu te garanto Que se você vir aqui Você não vai ficar triste Vai ter o produto que você procura E se não tiver Me dá dois dias que eu consigo, tá bom? Então, rapaziada Era isso Quarto pallet no mês Muito obrigado A todo mundo que tá ajudando Cara, tô muito feliz com isso Vamos que vamos Vamos pra cima Meta de duzentos likes Primeiro link Meu curso de como abrir uma distribuidora Pode acessar O curso é vitalício Não acaba Você comprou É pra sempre Segundo link É a maquininha Pra você adquirir Uma maquininha Pra passar cartão de crédito Na sua loja É muito importante, tá bom? Com cinquenta por cento de desconto Último link É meu Instagram, beleza? Demais link Link do grupo do WhatsApp Entra lá Tamo junto Juntos são mais fortes Até o próximo vídeo A chuvinha não vai embora, né? Valeu!